Jacareí, 12 de outubro de 2010, mensagem de Santa Beatriz da Silva e Menezes. Marcos, eu, Beatriz da Silva e Menezes, te abençoo novamente hoje. Que alegria poder vir falar-te pela segunda vez. Abençoo a todos os meus irmãos aqui presentes. Que alegria sinto em poder estar aqui de novo pela segunda vez e falar-vos. Amados irmãos meus, amai a Virgem Imaculada. Sede profundamente devotos da Virgem Imaculada. Pois a devoção a sua Imaculada Conceição é fonte e foi a causa da santidade. É fonte de santidade para todos aqueles que a amaram e que a amam. Esta devoção está profundamente unida a estas aparições de Jacareí. Pois aqui a Virgem Imaculada e da Paz quer ser amada por vós com todas as forças de vosso coração. E quer instaurar em vós o seu reino de amor, de santidade e de graça. Amai a Virgem Imaculada com todas as vossas forças, por meio de palavras, de obras, de atos e do vosso apostolado, procurando sempre mais dar duas coisas a este mundo tão mergulhado em trevas e tão faminto de conhecer a verdade. O vosso testemunho em primeiro lugar com o vosso exemplo e em segundo lugar o vosso testemunho falado e escrito do amor de Deus, do amor de Maria Santíssima, das verdades da fé católica, dos dogmas, para que todos possam conhecer a verdade, serem libertos pela verdade e chegarem até a salvação. Amai a Maria Imaculada, rezando o vosso rosário todos os dias com amor, devoção, fidelidade e piedade, procurando fazer do vosso rosário um momento de intimidade total com a Mãe de Deus, unindo o vosso coração ao dela, unindo, conformando a vossa vontade a dela, renunciando enquanto rezais as Avemarias aos vossos apegos e abrindo o vosso coração para querer o que ela quer, para querer a verdade, para querer o bem, para querer a vontade do Senhor. Amai a Maria Imaculada, procurando glorificar sempre mais a santidade dela, exaltá-la, exaltá-la, glorificá-la, dar a conhecer também aos outros os seus privilégios, as suas prerrogativas, as suas glórias, que nós, os santos, tanto deixamos escrito para que vocês conhecessem, para que desta forma todos conheçam a beleza, a sublimidade, a glória e a perfeição desta criatura puríssima, perfeitíssima e sublimíssima, que Deus criou e escolheu para sua mãe, filha e esposa prediletíssima, para que assim todos encantados por ela, todos feridos de amor por ela, possam entregar-se nos braços dela com toda confiança, com toda alegria e com toda fé, para que ela possa levar todos a Deus, para que ela possa realizar em todos o plano de salvação do Senhor e para que ela possa modelar todas as almas e fazê-las cada vez mais semelhantes à alma dela mesma e à de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai a Maria Imaculada Procurando divulgar sempre mais as suas mensagens com a palavra e com o exemplo Divulgar os escapulários dela, o escapulário cinza da paz, o escapulário verde, o escapulário azul da Imaculada Conceição, o escapulário marrom do Carmo e todos os outros e as medalhas que ela deu em todas as suas aparições, a medalha da Senhora das Lágrimas, da Senhora Rosa Mística, a medalha milagrosa e também a medalha da paz que ela deu aqui para que todos os seus filhos tenham esses escudos potentíssimos contra o mal e para que possam ter através destes sacramentais, destes sinais sagrados da Virgem Santíssima A força, o apoio, o auxílio maternal que tanto necessitam para perseverarem na fidelidade da fé e do amor de Cristo nestes tempos difíceis que vós viveis e pelos quais vós neste momento atravessais. Com o amor de Maria Imaculada vencereis, com o amor de Maria Imaculada triunfareis, com o amor de Maria Imaculada superareis tudo. Se Maria Imaculada é por vós, não haverá jamais quem será contra vós. Por isso, meus filhos, sim, meus filhos, porque vos amo ao mesmo tempo com o amor de irmã e de mãe, sinto-me responsável, sinto-me tão próxima de vós que vos amo até mais que uma mãe ama o seu filhinho dentro do seu ventre. Vós, vós que amais a Maria Santíssima, tornai-a conhecida e tereis então a vida eterna, porque o próprio Senhor a fez dizer lá no Antigo Testamento Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna, os que me amam não perecerão, mas viverão para sempre. Lutai, trabalhai, corri, andai, levai o amor dela a todos os corações e tornai-a amada de todos. E eu prometo, meus queridos irmãos, que uma morada muito bela, muito próxima da minha, vos espera na glória eterna, onde todos nós cá de cima vos esperamos ansiosamente com amor e com orações incessantes diante do trono do Senhor pela vossa salvação. A todos, neste momento, com Maria Imaculada, abençoo generosamente a paz. A paz, querido Marcos. A paz, querido Marcos. A paz, querido Marcos.